Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 9, e tem o seguinte texto. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser desjulgados. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Nas Palavras Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena ao corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros. Mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Abertura Rio de Janeiro, 1400 AM, Obrigado.